Isso aí galera! Quero apresentar pra vocês agora um brother, um cara que marcou a cena metal aí dos anos 90 e tá fazendo uma sonzeira aí até hoje, tá quebrando tudo. Quero chamar aqui JT! Isso aí! Galera, deixa eu dar um toque rapidinho pra vocês. Primeiro, eu vou pedir uma coisinha só pra vocês. Reconheçam a prata da casa chamada Stauros. Dá um berro bem grande aí irmão. Mais alto meu irmão. Mais alto. De boa galera. Esses caras são reconhecidos no Brasil e fora do Brasil. Agora do Brasil, bicho, vocês dão trabalho pro capeta. E se esmaram de dar trabalho pra mim também. Arranjaram um jeito de eu vir cantar aqui, cara. Vamos ver o que que dá. Vim cantar no meio dessas feras, bicho. Pra mim é uma honra. Legal, vamos ver o que que dá. Eu consigo ouvir os gritos, vozes em todo lugar. As cadeias estão cheias ao povo preso ali. Vou, vou, vou brilhar esta estrada. Sou a esperança dos céus. Vou, vou beber esse cálice. Sou o porteiro de Deus. O abismo, o ar de choro, esperam pela dimensão. Onde estou? De ti, meu pai. De ti, meu pai. De rio é essa somidão. Vou, vou brilhar esta estrada. Sou a esperança dos céus. Vou, vou beber esse cálice. Sou o porteiro de Deus. Sou a esperança dos céus. 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 Vou cumprir a tua vontade Almanitar, te resgatar O meu sangue a te entrego Sacrifício no teu altar Vou, vou trilhar essa estrada Sou a esperança dos céus Vou, vou beber esse cálice Sou o Cordeiro de Deus Na estrada sangrenta Eu vou passar Na estrada sangrenta Vai! Olha! Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim